E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera eu vou fazer aqui uma corridinha, deixa eu só arrumar aqui, hum agora ficou, good, beleza, é o seguinte galera, hoje eu vou fazer uma corrida aqui que é muito granola gente, não to com a minha camiseta aqui hoje estreita com granola, mas gente, olha só o título dessa corrida, Snake é funny, né, alguma coisa do tipo de diversão, a cobra da diversão e é isso mesmo gente, hoje vocês vão ver a cobra gigante em 3, 2, 1 e let's do this, cê é louco tiozão, opa, calma, 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 calma filhão, quem não vai dar o cã, gente, eu já fiz minhoca gigante, minhoca, ô louco bicho, ainda não, ainda não gente, ainda não, hoje vai ser minhoca gigante, hum granola, calma, ah moleque não deu não, foi por um fio de cabelo, então galera eu já fiz a formiga gigante, o escorpião, eu fiz bastante monstros já, esses últimos tempos aí, e hoje galera, eu pesquisei, pô, eu vou tentar achar uma corrida de cobra, velho, e não é que eu achei gente, essa corrida aqui está um absurdo, ah não fi, ah não, tem gente que está travando, aqui o Aride galera, me ajude aí irmão, o que que eu faço com o meliante desse? Ah moleque, burro, nós galera, até que enfim eu consegui passar dessa cilada bino, e gente, olha lá no fundo, a linguinha da cobra, leque, cê, louco cachoeira, hum granola, vamos nessa então gente, vamos nessa, olha o turbo, olha o turbo, olha aquilo ali gente, essa parte vermelha aqui, é a língua da cobra meu, cê é louco tiozão, cê é louco fi, olha só galera, aqui de perto não dá pra ver muito bem, mas de longe eu acho que deu pra vocês verem bem, cê é louco, a gente passa dentro da cobra fi, oxi, e tem até um parkour aqui galera, dentro da cobra fi, cê é louco tiozão, cê é louco, o tenso que o pessoal está me atrapalhando aqui hoje, aí, a rapaziada está me atrapalhando demais fi, cê é louco, beleza gente, estou aqui em segundo, galera, caí na cilada, aonde que eu vou, oxi, me ajude aí irmão, será que tem um aride aqui que eu tenho que fazer, alguma coisa do tipo, eu acho que sim gente, ah moleque, é um aride aqui ó, show, beleza, calma, 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 ah moleque, passando dentro da cobra gente, e é, uma cobra toda verde, cê é louco, opa, calma, aí gente, corrida hoje aqui está bizarra demais mesmo, tem aqui ali em cima, moleque, viu, Jerônimo, calma, 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 vou pegar o checkpoint ali embaixo já, são três voltas, a volta 1 eu sempre costumo falar que é a volta do aquecimento, pra gente ver, a qualquer parte mais tensa, até eu aprender bem certinho aqui o caminho, mas a volta 10, a volta 10, a volta 2 eu vou omitar gente, vai ser 10, 10, beleza, vamos nessa gente, olha no fundo, cê é louco, tem até os dentes, olha aquilo gente, cê é louco, essa cobra está meio, é, danificada né, essa cobra não está muito certo não gente, é uma cobra meio falhada, essa daqui gente, porque ela está bastante, tá, eu já perdi o caminho eu acho, ou não, tá, é, eu perdi o caminho, beleza gente, vamos nessa, peguei a rampinha aqui, top, wow, nice, nossa galera, eu estou na primeira colocação, caralhou, vamos nessa, vem que dá, vem que dá tempo, vem que dá tempo, show, show, por que, por que que eu caí na selada, ah moleque, vamos nessa, vamos nessa, freiei um pouquinho, show, passei pra cá, olha o swing, eu estou até aqui ó gente, ó, sambando, ao vivo mesmo na cadeira, velho, estou sambando, aqui, na minha casa, velho, em cima da cadeira, que está tenso, tá tenso, nossa, olha essa partezinha aqui, que louca, cê é louco tiozão, cê é louco mesmo, a cobra é gigante, a cobra está flutuando, gente, e eu passo na linguinha da cobra, eu passo literalmente na língua dela, hum, butterfly, vamos nessa gente, pra mim, tá, a corrida está um pouco bugada, a moleque, a moleque, opa, 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 nossa senhora gente, quase que ele me pega, cê é louco tiozão, cê é louco, beleza, já foi rapidão aqui, não, fi, não, que não vai dar o quê, primeiro assim a gente vai entrar aqui ó, na casca, 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 velho, cê é louco, beleza, só tem essa parte aqui pra eu passar ó, show, essa parte aqui ó, show que a gente passa, hum, good, eu venho aqui, eu faço a ride aqui ó, pepe, pesado, pepe, pesado, hum, gente, já acabei caindo, que merda, ali dentro da cobra então tem uma parte que tá faltando, a parte livre ali né, que a gente tem que fazer o a ride então, pra não cair, cê é louco, anda fi, vamos nessa, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, show gente, olha só, essa parte aqui ó então que tá faltando ó, e eu caí de novo, caí de novo aqui dentro da piscina na cobra, let's go, é literalmente uma piscina ali dentro gente, cê é louco, beleza, já vou passar aqui, show, passei, ó a parte mais difícil aqui da segunda volta tá sendo essa, aí tem mó galera me atrapalhando, é, tá mó gente suja aqui hoje, Ah, moleque, que não vai dar o que, adeus otários, show, aqui é o rabo da cascavel gente, cê é louco, cê é louco, nice, já consegui passar, vamos que vamos, e partiu, uou, gerou anima, só cair aqui ó, gente, certinho, já caí do lado do checkpoint, show galera, que loucura mesmo, essa corrida aqui diferente hoje, a cobra é snake funny, ou seja, a cobra divertida, alguma coisa do tipo, cê é louco, ferrou no dente da cobra, velho, e fico imaginando algumas coisas, hum, pra não, olha lá, beleza galera, só passar ali então, hoje eu tô ligado que tem uma rampa, aqui ó, show, vou pegar aquele checkpoint lá em cima, calma, 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 calma filhão, calma que tá bugado, calma, esqueça a corrida aqui, tá bem bugada hoje, aí se tiver algum treinador assistindo essa corrida, tem alguma outra cobra gente, mas só que bem mais feita do que essa, eu me lembro que eu fazia muito espiral nas antigas, que também se dava o nome de snake, cê é louco, fio, eu rodei o maluco ao vivo, ah, fio, por que que eu faço isso, eu sempre caio nessa cilada gente, essa parte aqui é muito tensa, tem ali um poste do ladinho do Aride, ah, moleque, consegui passar, uou, hum, nice, isso aqui tem um problema gente, eu tô na terceira colocação, aqui a galera tava me travando absurdos nessa parte, a galera foi mó suja, tem que ser limpão, ok, passo aqui ó, na pontezinha, show, de boa, olha o jumpzinho, op, só na linguinha, só na linguinha, vai, 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 ó, ó, granola, acabei batendo do lado gente, cê é louco, fica só vendo lá no fundo gente, que louco, o tenso que essa cobra ali tá mó com a cara dela assim, é, debochado né véi, olha isso, parece que ela tá dando risada da gente, beleza, opa, bati, tem caô não, tem caô não, ó, passo aqui, eu passo ali, show, já venho aqui, já dou zigue-zague aqui, zigue-zague ali, uou, ah, cachorro belga, eu já vim aqui ó, aqui ó, só dando dinheiro embolado aqui ó, aqui ó, opa, calma, calma, calma fi, calma fi, a galera hoje está nervosers, ó, o Gabriel Teles acabou de completar, não vai dar não, porque aquele maluco tá me atrapalhando, a galera tá muito suja hoje nessa corrida, oxi, me ajude aí irmão, ó, o segundo colocado completou, poderia ter sido eu, a segunda colocação, mas não foi dessa vez, ah, esse passeio aqui gente, vamos dar a voltinha aqui, show, ah, moleque, foi ó, pica neguinho, nós galera, bati aqui de buenas, agora eu tenho que subir aqui, show, opa, calma, 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 filha, não vai explodir não, não vai explodir não, se bem que tem um checkpoint ali, então está tranquilo, está favorável, aqui não tem caô também não, a gente passa certinho aqui ó, esse checkpoint aqui de baixo, que tinha que estar um pouquinho mais alto, galera, eu senti aqui dificuldade pra passar dessa parte aqui em essencial, cê é louco fi, cê é louco, mas show de bola galera, valeu a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, já tô avançando aqui a linha de chegada, eita, eita, tô sambando, tô sambando, já tô avançando a linha de chegada então, tinha 14 pessoas jogando, e eu tô no pódio, é, eu acho que eu fiquei numa colocação legal galera, galera, pra mim, o pódio é uma posição suable, suable, vamos passar aqui tranquilex, 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 vem monstro, chego aqui, dou aquela sambadinha aqui ó, e é nóis filhão, tamo junto gente, esperei de verdade que vocês tenham gostado, não se esqueçam de me mandar também links de corridas bizarras, igual essas, escorpião, formiga, né gente, é, com a tia, qualquer coisa que eu acho ó, zica, ainda falta a galera fazer o cachorrão né, o, hum, cachorro panda, igual eu sempre falo aí pra vocês, e, um salve lá pra todo mundo que jogou comigo, tamo junto, e gente, não se esqueçam de bombar aqui embaixo ó, o joinha hein, conto com vocês, que é nóis também, favorito vídeo, e se inscrevam no canal, valeu se inscrever aqui no canal, pra não perder nenhum vídeo, ok, um abração do, mano lipão, até a próxima aí, fui!